A Vingança Jaqueline é uma ladra de maridos Prejudica uma inocente Você escreveu aquelas bobagens no quadro da senhora Armendariz? As consequências são graves Eu não sou de briga, mas quem me provoca se dá Hoje você sai desse emprego pra sempre E Lorena quer justiça Não pode me acusar sem provas E muito menos me demitir por uma intriga Querida Inimiga